Quero falar aqui um desabafo dos feirantes de Conceição de Acuílio. Aí o gestão chegou lá, com toda dificuldade foi lá, tirou sem pedaço de cimento, inaugurou. Aí chegou, começou a botar uma barraca, duas. Onde é que tem essa feira agora? A feira eu quero saber onde é. É na praça de novo ou no centro de abastecimento? Pelo amor de Deus, o povo de fora chega e faz o que quer. Quero saber, prefeita, secretário de obra, meio ambiente, o que tiver aí. No seu conto já ninguém cair a sua bolha de cada dia. Mas dia de terça-feira e sábado não é pra ter uma barraca no centro da cidade não, rapaz. Pelo amor de Deus, o povo que tá lá no centro de abastecimento, as moscas, o de cá que tá ganhando dinheiro, que quiser que vende, procure, que vá pra lá. Dia de terça-feira as barracas tá tudo vazias. Lá no centro de abastecimento, pelo amor de Deus, e frente ao mercado. Não dá nem paleta. Então, espero que eu organizo os trens da cidade. Tem a palavra, Eduardo. Rafael. Alô, bom dia. Obrigado, Bruno, mais uma vez. Foi porque recebi uma demanda aqui justamente sobre isso. E no meu tempo não deu pra falar. Aonde tem feirantes do município que tá lá no mercado e tá na lama. Meu amigo Zé da Sopa tá na lama lá no mercado. Junto com mais alguns outros pessoal lá. Quando chove, virou ilha, ilha. Então, você tem que escrever isso aí. E foram os constrangimentos dessa situação que você tá falando aí. Foi meu apoio, vereador. Pois é, vereador. Então, se existe lei, decreto, cumpra. Pelo amor de Deus. Se o mínimo coisa que a organização, o centro da cidade não tá conseguindo, pelo amor de Deus. Então, espero. Eu tô falando isso porque tá muito difícil. Prosperante do que dá no centro de abastecimento. Isso tá muito difícil. Que tem seus carros de comerciais de fruta, que tem. Agora chega na barraca. Todo dia tem um. Todo dia tem um. Daqui a pouco não passa nem nada. Não precisa de um carro na cidade. Quero aqui também falar que ontem à noite nós tivemos aí a questão da chuva. E desde ontem à noite venho recebendo vídeos. Hoje pela manhã, acordecei desde seis horas da manhã. Eu estive em outra localidade, como Laurindo Gomes. Passei pela tribo. Iracir de Assis. Laurindo Gomes. Rua da Lama. Água Branca. Locamento São Francisco. Avenida Retúlio Vargas. Almirante Barroja. Avenida Bilimbal. Foi duas horas percorrendo essa localidade. Sabemos a dificuldade. São esses pontos mais críticos da nossa cidade. A dificuldade que está sendo com as chuvas. E como foi dito aqui, coitado, vai lá, Marcelo. A forma politicada que é feita. Sabemos a falta de planejamento. Eu venho falando aqui. Uma cidade só cresce sendo planejada para os próximos 10, 20 anos. Não adianta. Não adianta. Hoje aí, todo o lançamento que está para ser feito está com drenagem. Porque quem estava lá atrás só se preocupou. Jogou pedra, pedra, pedra. E está aí hoje o pepino para quem for assumir. Tanto para a prefeita Tônia Oshida, quanto para quem for assumir futuramente. Aí vemos essa situação. Só vídeo marcando. Eu falo realmente. Onde me mandar mensagem, vou responder o povo. Respondo. Fico. Porque eu tenho até mesmo vizinhos. A minha rua. Novamente, eu vou fazer um abuso de aniversário, presidente. Um ano e três meses para passar a máquina. Um ano e três meses para passar a máquina. Do lado da empresa. Eu quero saber quem que manda na rua a monte ou a prefeitura. Porque se era para ser pavimentado asfalto, desde o ano passado, que está esperando a Mundial para fazer o quê? Pelo amor de Deus. Aí eu tenho que estar lá no meu comércio, na minha residência. Com os meus vizinhos lá, quando estão sofrendo. E aí na escuta dos avós, que todo mundo que passa. Oh, meu nome do velhador. Está sendo a pior rua hoje, com exceção de Acurripe. Pô, passa quase quatro mil funcionários da mão, minha prefeita. Bota esse secretário. Um engenheiro aí. Todo engenheiro, não um engenheiro que está fazendo as obras, que fez as obras dessas, de outra gestão. Bota para ir lá resolver o problema. Que tem um paliativo, pelo menos. Aí trouxe a patrónia do tipo de chuva. Aí todo dia tem que estar aguentando. Toda vez eu mando o secretário. Aí amanhã, amanhã, amanhã. Eu não vou. Ele é de ser. Eu vou tirar do meu dinheiro. Nem que eu passe o cartão de crédito. E vá ficar fora para quem? Sabe o que o velhador tem que tirar dinheiro para passar o patrónia na rua? Pelo amor de Deus, eu vou ter que estar bem. Isso aqui não dá. E também eu acho errado fazer politizagem. Acho errado. Do jeito que está sendo feito. Porque, em concessão do Jacuípe, o ano de 2022 aqui, foi lançado em 18 milhões de reais o pacote de obra. 18 milhões de reais. Aonde está se calçando Vila Real, se calçou Nogueira de Pio, Almerino Bezerra, Nova Brasília, 7 de setembro, todas as travessais. Parque Santa Cruz, que é onde está abandonado. Fizemos a aula mais feita lá. Esse vereador aqui, presente o tempo todo, na lama com o povo cobrando. Já foi terminado, já vai inaugurar. Mansão dos coqueiros e joga Caetano. Uma das maiores obras e desafio para a gestão do Tânio Chida. Divina do Jacuípe. Travessa Nicolau Lima. Aonde fizeram lá, o beco lá. Esqueceram o povo. Só caçaram o beco. Caçaram o beco por quê? Para beneficiar só quem? Esqueceram a outra parte que o vereador Marcelo foi lá e fez. Correu atrás. Pedro e Silvio e Castro. E Vivina do Jacuípe. 110 mil metros de pavimentação. O vereador cobra, critica. O vereador está aqui para fazer isso. Mas também, não estou aqui para fazer politicagem. Não estou aqui para fazer politicagem. Que eu acho que em um ano, se a prefeita em um ano fez todas essas obras, está lançado para 2023, 20 milhões de reais, praticamente, em obras. Eu peço ao povo. Sabemos em todas as lágrimas que a prefeita está fazendo aí. Cada vez está preocupada. Já foi praticamente feito toda a topografia da cidade. Cheio de projetos. Eu torço e peço a Deus ao quê? Que seja o mais rápido, prefeito. Que a partir de janeiro, como essa casa aqui voltou a suplementação de 50%, que se andar, ver mais obra, podemos conversar e agilizar mais ainda. Então, eu torço para a Lágua Branca, a Saí, a Tribo, a Moreira das Árvores, o Laurindo Gomes, que é a tal da Arbeco da Caniça, a Água Branca, São Francisco, onde eu fiz a emenda de 202 milhões e 300 mil, a Aminente Barroso, que precisa trocar aquela pavimentação, o Menina Berimbau. Então, é isso. Sabemos que está aí, a cada vez que chove, é marcar o vereador. Mas esse vereador aqui não usa redes sociais para fazer politicagem. Esse vereador está indo nas casas das pessoas que não me chamam. Minha amiga Rosária lá, calçaram lá no Vale Pinica, deixaram a água indo para a casa dela. Por que não se preocupeu em fazer antes? Foi para fazer bonito? Calçou um bobo e fez bonito, ela lagou a casa da senhora. E espero que vá lá consertar. Eu quero aqui também, não sei nem quanto domingo eu fiz aí, mas hoje eu estou para falar, não tive na semana passada. Quero também falar da indicação que eu estou fazendo aqui. Indicação essa que eu já tinha vindo falando com o secretário de Saúde, fazer com a prefeita. Estou solicitando que seja feito o PSF do Parque Santa Cruz. Onde vem a abrageia? Conclua seu raciocínio, meu vereador. Então, estou solicitando que seja feito o PSF lá do Parque Santa Cruz, que venha melhorar e dar um melhor atendimento para o pessoal da UBS1, da Volta, pessoal do Parque Santa Cruz, então, da Mônio, que seja levar mais assistência térmica de saúde ao povo. E antes de eu sair, eu quero falar uma situação, mais uma vez. Conceição de Jacuípe, essa semana, vem sofrendo com perda de Jacuipense e duas situações. Uma no trecho da morte, que eu chamo hoje trecho da morte, que é a estrada até o zero, zero de Curitiba, que hoje é o trecho da morte. Estamos perdendo mães e pais de família e quanto? Espero que o secretário, prefeita, turma, plaguemense, adiante o governo do Estado, esse governo está aí, que eu sei que vai ser incompetente, não vai andar, vai travar nessa Bahia. Espero que resolva o povo lá da estrada dos Carvalhos também. Que seja feito a finalização, que seja feito quebra-mola, que faça a maioria na iluminação pública. já não tem os malveitores que não têm condições, que querem passar emprimando o moto e levando as mães para a família. E chamo atenção aqui também para o ano 2023, ao pessoal da Prefeitura, prefeita e secretário, que vamos fazer o projeto para dar um pouco de ocupamento dos jovens. O jovem precisa ocupamento. Esse vereador chegou aqui e fez o primeiro projeto, que foi da escola técnica. investir. O jovem está aí em meio à pandemia, tudo a pouco. Qualquer coisa hoje está sendo ansiedade, está sendo pressão. Mães e pais e famílias hoje sabem. Eu hoje, presidente, estou aqui no meu saldo aqui. Se não tiver 80, tem 70 pais e famílias que todo dia ficam pedindo apoio. O CAPES, o Centro de Referência, está lotado. Precisamos investir nos jovens, na educação, na qualificação, porque lá na frente, cada dia que vem, é só o que? Peca e peca por causa dessa maldita doença. Que Deus abençoe a todos e dê bom dia.